Pensar em desistir, a gente pensa quase todo ano, quase todos os meses. Antes de nós beneficiar, foi um caos que a gente ficou assim, poxa, vamos fechar a cooperativa diante de tanta dificuldade. Mas quando a gente olha para o que vai ser nosso futuro sem a cooperativa, a gente tem que reconhecer que tem muitos cidadãos nesse mundo inteiro com muito mais dificuldade. E principalmente que o que essa cooperativa ajuda todos os extrativistas, a todos nós, nós nos ajudamos. E isso é fazer cooperativismo. A Cooper Acre é uma cooperativa central, que surgiu da necessidade dos extrativistas de vender seus produtos. Nós somos uma central de cooperativa, localizada no estado do Acre, aqui na capital, estrategicamente, para poder captar a produção e o atendimento dessa matéria-prima dos extrativistas e conseguiu um mercado mais promissor para melhorar o valor para esses extrativistas. O negócio da cooperativa, antes do financiamento, era muito difícil. Imagina você ter que adquirir matéria-prima durante quatro meses para fornecer durante um ano você sem capital de giro. A gente não tinha condição. Nosso volume de produção, nosso volume de famílias atendidas era muito pequeno. Com o crédito que o Banco da Amazônia nos forneceu, a gente pôde ampliar o número de famílias atendidas, e o número de produção fornecida para o mercado. Depois do financiamento, muita coisa mudou. Houve mais diversificação da produção, a gente conseguiu uma tecnologia capaz de ofertar nosso produto para o mundo inteiro hoje. O Banco da Amazônia, ele não dá só o crédito, ele apoia todo o projeto da cooperativa. Tem trago um enriquecimento de forma geral, tanto para as famílias extrativistas, quanto para os colaboradores da empresa, quanto para o Estado também. O Banco da Amazônia nos ajudou. Ajudou a cooperativa, ajudou todas as famílias de extrativistas, através desse apoio que vem dando e que vai continuar nos dando com certeza.